8 clubes europeus e 6 clubes sul-americanos. Como será esse novo mundial de clubes da FIFA? Salve, salve, nação Tricolor e você também, torcedores de outros clubes que caíram nesse vídeo. Afinal, esse conteúdo não é exclusivo sobre o São Paulo. Então, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo, vou te contar como é o projeto da FIFA para o novo mundial de clubes. E tem recado importante aos palmeirenses. Então, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar aquele like da hora porque fortalece demais o trampo aqui do canal. Conto muito com você, beleza? E agora, sem mais enrolações, roda a intro. 8 clubes europeus, 6 clubes sul-americanos. Vou te explicar agora como é o novo projeto para o novo mundial de clubes que a FIFA quer implementar. Em 2019, a FIFA aprovou um novo modelo para o mundial de clubes. A ideia é de 24 equipes participando do mundial a partir de 2021. Porém, com a questão do agravamento da pandemia, a implementação da ideia foi adiada. E o mundial de 2021 foi disputado agora no início de 2022, com ainda o formato antigo. Modelo aí com o representante de cada continente e mais o campeão do país sede. Apesar do adiamento, a ideia da implementação do mundial de clubes com 24 equipes ainda está nos planos da FIFA, que pode implementar esse modelo aí já a partir da próxima edição. A maioria dos continentes teriam vários representantes, definidos não somente pelos resultados alcançados na temporada anterior, mas até mesmo de quatro temporadas atrás. Pela ideia da FIFA, a América do Sul terá direito a seis clubes participantes no mundial. Estariam presentes no mundial pela América do Sul. Os dois últimos campeões da Libertadores, os dois últimos campeões da Copa Sul-Americana e as outras duas vagas, ainda sem um critério de classificação definida. Haveriam aí reuniões entre as confederações para decidirem os critérios dos outros classificados. A ideia da FIFA é colocar oito representantes da Europa, oito clubes europeus no mundial de clubes. Seriam aí os quatro últimos campeões da Champions League e mais os quatro últimos campeões da Europa League. Então seria um torneio extremamente mais atrativo comercialmente para questões de transmissões, mas também se tornaria um torneio muito mais complicado, muito mais difícil, principalmente para os demais continentes que estão aí fora do eixo europeu. E é aqui que vai o meu recado aos palmeirenses, porque com oito clubes europeus participando do mundial de clubes, fica quase impossível que um clube de outro continente volte a conquistar o mundial de clubes da FIFA. Então sinto muito palmeirenses, mas vocês vão continuar sem mundial. Até porque Copa Rio Internacional não é mundial de clubes, porque isso aí vários outros clubes brasileiros ganharam. Bangu, Vasco, Corinthians, São Paulo ganhou dois. Imaginem se o São Paulo fosse reivindicar na FIFA duas Copa Rio Internacional. O São Paulo seria atenta mundial? Clube grande não reivindica nada. Clube grande simplesmente conquista em campo. Então Copa Rio Internacional de 51 não é mundial de clubes, que isso fique bem claro. Então talvez aí nunca mais um clube consiga aí chegar ao patamar de três mundiais de clube, como é o nosso tricolor paulista. Pela ideia da FIFA, África, Ásia e CONCACAF, que corresponde à América Central e América do Norte, teriam três vagas cada. Então se somarmos as oito vagas europeias, as seis vagas sul-americanas, três africanas, três asiáticas e três da CONCACAF, ainda faltaria um clube para preencher as 24 vagas. Essa vigésima quarta vaga seria preenchida por uma disputa entre o campeão da Oceania e o time representante do país sede. Então aí ficariam 24 equipes, divididas em oito grupos de três equipes, só se classificando o primeiro colocado de cada grupo para a fase de quartas de finais, que começaria aí a fase de mata-mata do Mundial de Clubes. É um torneio bastante interessante, porém mais difícil do que já é. Mas por que a ideia foi aprovada em 2019 e não foi já implementada em 2020? Queriam deixar a ideia para 2021, porque a ideia da FIFA é colocar o Mundial de Clubes no calendário internacional no lugar da Copa das Confederações. E como sabemos, a Copa das Confederações é realizada sempre um ano antes da Copa do Mundo no país sede da Copa do Mundo, justamente para testar os estádios da Copa do Mundo do ano seguinte. Portanto, assim, a ideia da FIFA é de que o Mundial de Clubes seja de quatro em quatro anos seguindo o calendário da Copa do Mundo. Sempre um ano antes da Copa do Mundo, um Mundial de Clubes da FIFA. Então essa é a ideia da FIFA e que deve agora ser implementado somente em 2025, que é quando vai anteceder a Copa do Mundo de 2026, se não me engano, entre Estados Unidos, Canadá e México, que serão os países sede. Ainda não há nada definido sobre realmente quando será o lançamento desse novo modelo. Vamos ver se o Mundial de Clubes do ano que vem ainda será no formato tradicional ou se já será no formato novo. Vamos ver como vai aí ser essa ideia da FIFA. E você, aprova esse novo modelo do Mundial de Clubes? Eu queria que você colocasse aí nos comentários para qual clube você torce. Seu clube já é campeão mundial? Já tem alguma conquista mundial? Coloca o que eu queria saber também, beleza? Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. Para te falar aí, para te explicar melhor como é, como será esse novo modelo, como será esse novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, beleza? Conto muito com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe aquele like, porque sempre trago conteúdos para o canal, conteúdos diferenciados, beleza? Então é nós, estamos juntos e aqui você já sabe que vamos São Paulo sempre.